Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra retornar É só ir seguindo a vaginal Faça o shopping da tua pé Já tá em um casal E não é pra retornar Mas prefiro o chá Que é pra relaxar Que te deixa louca Mas prefiro o chá Que é pra relaxar Que te deixa louca Mas prefiro o chá Que é pra relaxar Que te deixa louca Quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta É bem possível encomendar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se eu quiser fazer então faça Seguir todas as regras Deixe a vida sem graça Eu não sei quem governou a vodka Mas quem não é são de outro patamar Quando você fica louca Quando eu te vi eu tava bem louco Perte a garrafa Tava bem louco Deixe a garrafa Deixe a garrafa Deixe a garrafa Deixe a garrafa Não sei quem faz o seu porno Você já sabe qual é Quando você vê ou vê o sinal É pra minha casa Não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Tática de persuasão Mete o louco e perda no seu pé E vem pra minha casa Você já sabe qual é Tática de persuasão Mas quem virou chá É pra relaxar E te deixar louca Tática de persuasão Mas quem virou chá É pra relaxar E te deixar louca Tática de persuasão Quando eu transo com ela O teto vira chão Então me diz por que não Abraça comigo Morre na carete É só você É um perigo Então me diz por que não Fica só mais um pouquinho Eu vi pelo engenheiro Tudo a pensa Nem transar por ti Camarote, risco, avipo, bem baco, camarim Não é disso importa Se eu estiver sozinho Participa de uma parte da minha vida Em troca eu te dou Um pedacinho da minha Que não complica Que eu não entrei Bola dividida Mas seu resultado É pra desempatar a partida Não quero saber aonde você tá Nem me interessa Onde você tá Só me interessa O horário que você vai chegar Pra me dar Com a posição na parte Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar Tá na hora de meter o pé Tá na hora de meter o pé Mas seu resultado Tá na hora de meter o pé E não é pra ir tomar E não é pra ir tomar